Música Você é daqueles que já pensam na sobremesa antes de chegar ao prato principal? Então você não pode perder a edição de setembro da revista Menu, onde falaremos sobre a tendência dos doces em restaurantes. E viemos até o restaurante Mani, em São Paulo, onde a chefe Helena Riso preparará seis receitas deliciosas. Música Helena, qual a importância dada às sobremesas no cardápio do Mani? Eu tenho um carinho muito especial com as sobremesas aqui no restaurante, porque é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar. Aqui no Mani, com os anos, a gente acabou construindo uma confeitaria só para as sobremesas. Antes era junto com a cozinha. E para mim, assim, é um grande prazer trabalhar com os doces. Eu acho que é o gran finale da refeição. E divertido e muito leve. Música O que você pensa, o que você leva em consideração na hora de criar uma receita? Sobremesa, a primeira coisa que a gente pensa é fazer uma coisa gostosa. É tu experimentar uma fruta, quero fazer alguma coisa com essa fruta. Ou te lembrar de algum doce antigo, comer uma sobremesa em outro lugar. Eu acho que tem vários links aí, né? Que podem servir de chispa, assim, para a gente trabalhar em cima de uma sobremesa. Música Helena, você pode explicar para a gente um pouquinho de cada um dos pratos que você está fazendo aqui para o menu? Então, eu estou fazendo seis sobremesas. Três dessas sobremesas não estão no cardápio do Mani ainda. São sobremesas relativamente novas. Acho que todas têm uma pegada bem brasileira. É o mingau de licuri com araruta e sorbete de banana. Quando eu experimentei o licuri pela primeira vez, esse licuri fresco que eu consegui, ele me lembrou um sabor, assim, de mingauzinho de criança. Então, eu resolvi fazer um mingau com o leite dele. Depois a gente tem o açaí, que é uma versão do açaí, como o pessoal bebe para fazer esporte, com a banana, com o guaraná, com a granola, com o morango. Depois temos um pudim de queijo da Serra da Canastra, com um doce de leite feito a partir do leite cru, né? Que concentra muito mais aromas e, enfim, sabor também. Com o sorvete de goiaba, né? É um Romeu e Julieta ainda. Depois temos o Rei Alberto, também com uma sobremesa da minha infância, que eu comia na casa da minha avó. Que é meio kit até. Enfim, eu me apropriei um pouco dos elementos dessa sobremesa e quis fazer ela um pouco mais leve, né? Com trabalhar mais contraste de textura, de temperatura. E ficou bacana. Depois temos o ninho de mandioquinha, que também é baseado em uma das minhas sobremesas preferidas de Porto Alegre, que é o ninho de ovos, né? Que é um doce português, só que a gente faz em vez de ser um ninho de ovos, é a mandioquinha. Aromatizado com puxuri. Ah, e o café padoca, né? Que, enfim, que foi também, pensando assim, no café da manhã, nos elementos do nosso café da manhã básico de padaria, né? Café, leite, pão, manteiga. E a gente fez essa sobremesa que era divertida e, enfim, com esse gostinho de café, um tiramisu brasileiro. E aí 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 E aí